Oi, pessoal, bom dia. Antes de tratar dos nossos temas de hoje, como vocês sabem, eu passei um bom tempo desmonetizado, então eu tô tendo que me desfazer de algumas coisas, pra levantar uma grana, pra pagar umas dívidas. E eu queria começar com essa camerazinha aqui, de repente alguém aí quer comprar. Ela é velhinha, né? Mas funciona. Mas funciona. E, é... Mas o que é isso que tá acontecendo, gente? Que luz é essa? De onde veio isso? Oh! Minha câmera sumiu! Vocês viram? Minha câmera tava aqui na palma da minha mão. Não tô ficando maluco, não, gente. Que isso? Tinha que ser esse cara, né? Tinha que ser esse cara. Quando ele falou que era vingador, super-herói, não levei a série, não. Mas eu tô começando a acreditar. Vocês sabem por quê? Porque ele tem superpoderes. Ele faz imagens e câmeras desaparecerem. Eu não tô falando do 8 de janeiro do Palácio da Justiça, não. Quando as filmagens sumiram misteriosamente. Temos um novo caso ocorrido aqui no Rio de Janeiro, no último dia 14. O deputado federal, o general Girão, tá acusando o Flávio Dino de tê-lo agredido e ameaçado veladamente. O deputado foi lá, fez um BO e solicitou as imagens ao aeroporto Sancho do Mó, administrado pela prefeitura aqui do Rio de Janeiro, do Eduardo Paes. E, para surpresa, né, de um total de zero pessoas, as imagens não existem. Porque, alegadamente, não existem câmeras no sagão do aeroporto. Mas, é por isso que eu estou aqui hoje. Trarei pra vocês informações curiosíssimas de 13 anos atrás e do ano passado. É uma coisa absurda, pessoal. Eu não sei como é que pode. Ainda estão cogitando esse cara no STF. Imaginem o desastre. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos conversar também a respeito do Lula em Nova Iorque, porque o discurso dele não bate muito com a vida que ele leva. Eu trouxe algumas informações pra vocês ontem e eu tenho uma mais grave ainda pra hoje. A gente começa aqui falando sobre um caso meio polêmico que aconteceu ontem no Congresso Nacional. De antemão, eu tenho uma opinião a respeito dessa questão dos trans, que não é muito popular dentro da direita, não. Eu acho que o nome social é tranquilo. Vamos lá. Tem uma pessoa, nasceu homem. Continua sendo homem, né? Mas fez umas cirurgias, deixou o cabelo crescer, colocou uma maquiagem, silicone aqui, silicone ali. Fica com aparência feminina. Então, eu acho injusto com essa pessoa socialmente falando ela chegar, por exemplo, no cinema e apresentar uma carteira estudante com o nome de Ronaldo. Everaldo. Pra mim tá errado. Então, acredito, sim, eu acho, sinceramente, de coração que essas pessoas têm que ter um nome social feminino. Nestes casos, eu tô explicitando aqui. Agora, o que aconteceu ontem? Tava rolando uma discussão a respeito disso e um deputado federal, pastor evangélico, ex-militar, fez um discurso até meio engraçado, né? E no final chamou a deputada, vamos chamar a deputada aqui, Érica Hilton, do PSOL, de amigo. E aí foi aquela confusão tremenda. Meu Deus do céu, caso de transfobia e tal. Como eu disse aqui, não me importaria de chamar a Érica Hilton de amiga. Tem um outro caso lá no congresso que eu não concordo não, mas nesse caso aqui eu falaria de boa. Mas ele deve ter se enganado, gente. Deve ter feito por mal. É um cara meio chucro, né? E aí foi esse escarcel todo. O cara é pastor evangélico, ex-militar, já caindo de pau em cima, chamando de bolsonarista. Mas veja só quem é o cara, rapaz. O cara aí nessa foto, a setinha indicando ele, que veja quem tá do lado dele. O Danones, tá reconhecendo. É o burro do Shrek. E nessa outra foto aí, quem é que tá com ele? É ele mesmo, cachaceiro. O cara é esquerdista, o cara é petista. Ele próprio é trans, né? É um trans cristão. Porque um cristão que vota na esquerda, não tem como ser cristão, né? Então o próprio cara é trans, rapaz. Mas enfim, pra vocês verem como é que funcionam as coisas, né? Já partiram logo pra cima da direita, alegando que o cara era bolsonarista por ser supostamente cristão e com certeza um ex-militar. Mas, na verdade, ele é esquerdista e ele é apoiador ferrenho do Lula. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do Lula em Nova York. Pra começar, como eles ficaram dizendo lá, ele foi muito aplaudido, coisa que o Bolsonaro nunca foi em quatro anos. Gente, rolou vídeo aí na internet, né? Quem puxa os aplausos é a comitiva do Lula lá, a janja batendo palma, né? Como se não houvesse amanhã. Aí tem o Arthur Lira, né? E o Rodrigo Pacheco batem palma ali. E quando a câmera mostra, né? Outros setores do plenário da ONU, a grande maioria das pessoas tá de braço cruzado, não tá batendo palma. Tá mais, né? Aquele efeitozinho sonoro aqui, ajudinha da canja. Aí, né? Isso aí acaba alimentando narrativas de uma suposta popularidade do Lula que não existe. Só existe na cabeça da esquerda e nas manchetes da imprensa profissional brasileira. Mas, enfim, o principal ponto tocado pelo Lula, destacado por ele, durante seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, foi a redução da desigualdade social. Mostrei aqui pra vocês algumas coisas interessantes, né? Um cara que gasta 647 milhões de reais em publicidade, vai gastar no que vem. Tá tudo isso no vídeo de ontem. Um cara que pretendia comprar um avião de meio bilhão de reais. A oposição pediu explicações ali ao TCU e ele parece que já desistiu de comprar o avião. Enfim, uma série de coisas, né? E ontem foram divulgadas informações a respeito dos gastos da comitiva do Lula em Nova York. Apenas para a viagem pra Assembleia Geral da ONU. E, pasmem, 7 milhões e 300 mil reais. Como expôs aí o jornalista Cláudio Humberto o suficiente pra comprar um hotel no Guarajá. 7 milhões e 300 mil reais do teu dinheiro. Pra chegar lá, fazer um discurso de 20 minutos, mentindo pra burro, levando um monte de político, é Guilherme Boulos, é o, como já disse aqui, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, mas um monte de gente na aba, a gente bancando, a Jânge lá na Times Square, fazendo videozinhos, né? Aquele deslumbramento de sempre. Gente, esse cara diz que é pai dos pobres, que se preocupa em redução de desigualdade social, esse cara não se preocupa com nada além do bolso cheio, da vida de luxo. Sempre foi assim e sempre será. Esse é o verdadeiro espírito dos políticos de esquerda. Chegamos, então, ao nosso tema principal de hoje, tá, pessoal? Vamos contextualizar aqui. De acordo com o deputado federal, General Girão, do Rio Grande do Norte, ele estava no saguão do aeroporto, Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, né? Onde funciona a ponte aérea pra Brasília. Estava aguardando a esposa dele porque eles iam participar de uma cerimônia da Marinha. E aí, vem o Flávio Dino. Quando o Dino se aproxima, o Girão alega ter feito um sinal negativo com a cabeça. O Flávio Dino teria se aproximado dele, batido no peito dele e questionado. O que que é isso? Não, não tô falando nada pra você, ministro. Eu só tô fazendo um sinal negativo com a cabeça em desaprovação da sua atuação como ministro da Justiça. Depois de desferir esses dois tapinhas, no peito ainda, de acordo com o general Girão, o Dino teria dito toma cuidado. Ou seja, é uma agressão física desnecessária, a agressão não precisa ter sequelas físicas pra caracterizar, pra ser caracterizada uma agressão, foi uma agressão, é um contato físico indesejado, você desrespeita ali o espaço da pessoa e uma ameaça, isso é uma ameaça, você tome cuidado. É o cara que se diz aí dono da polícia. E aí o que aconteceu? Na sequência, o general Girão foi lá e fez o BO, registrou o BO e solicitou as imagens do aeroporto de Santos Dumont. E aí veio uma surpresa oudão, disseram que as imagens não existem, que não há câmeras no saguão do aeroporto e isso causou muita estranheza, inclusive é o próprio deputado federal que falou isso, como é que pode um aeroporto do tamanho de Santos Dumont, ponte aérea pra Brasília não ter câmeras de segurança? Talvez venha daí a explicação, ponte aérea pra Brasília e tem um monte de corrupto político de esquerda ladrão lá pra se proteger. Não vou botar a câmera aqui não pra não pegar a galera roubando. Só que a gente fez aquele bom e velho trabalho investigativo e eu vou trazer aqui pra vocês os resultados. É o Flávio Dino fazendo milagrosamente imagens desaparecerem mais uma vez. Veja essa matéria aí no canto da tela. Do Globo de 2010. Naquela época, 13 anos atrás, o aeroporto já contava com 74 câmeras e iriam instalar mais 44 após dois assaltos que ocorreram ali justamente na área onde teria havido esse desentendimento entre o Flávio Dino e o general de Girão. Então, 13 anos atrás, existiam já, a gente pressupõe que o pedido foi autorizado e as câmeras foram instaladas. 118 câmeras de vigilância no aeroporto Santos Dumont 13 anos atrás. Mas eles podem alegar, não, essas câmeras aí quebraram, não estão mais funcionando, tiraram as câmeras. E eu encontrei uma matéria da Band News falando sobre mais um assalto, um roubo ali, a pessoa tinha um furto, tinha metido a mão ali, um passageiro, tinha metido a mão no objeto de outro passageiro. Eu não posso mostrar todas as imagens aqui por questões de direitos autorais, mas eu vou enquadrar aqui a imagem, vou deixar a logo da Band News ali no canto para vocês verem rapidinho a origem da imagem e vou deixar o link no primeiro comentário lá embaixo para esse vídeo no YouTube, o vídeo completo com a matéria. Então, vejam aí as imagens. Ou seja, 13 anos atrás, o aeroporto Santos Dumont tinha 118 câmeras de segurança. O que será que aconteceu com essas câmeras? Um ano atrás, sabe quando o aeroporto, tinha vigilância. Tinha câmeras de segurança monitorando ali a movimentação dos usuários. e agora, meio que passe de mágica do Flávio Dino, não existem imagens desse encontro dele com o general Jurão que ele é acusado de ter agredido e ameaçado o parlamentar. Para quem não sabe, o aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, é administrado pela prefeitura da cidade, que aliás, há um tempo desse, tomou uma medida descabida, absurda, cortando um monte de voo do Santos Dumont e mandando tudo para o Galeão. O Santos Dumont é no centro da cidade, pessoal. Eu moro na zona sul, em 15 minutos eu chego no Santos Dumont. Para chegar no Galeão, se tiver um bom trânsito, 45 minutos, 50 minutos ali, sem trânsito, dependendo do horário, só que você passa ali na linha vermelha, na Maré, ao lado da Maré, uma das regiões mais perigosas, se não a mais perigosa do Rio de Janeiro. Sempre tem arrastão por lá. Mas como a ponte aérea para Brasília permanece no Santos Dumont, os políticos, ninguém fez oposição a essa mudança. Isso está causando um problema enorme. O Santos Dumont é administrado pela prefeitura, o Galeão foi privatizado. Então você já vê as segundas intenções. E a gente sabe quem é o prefeito. Quem é o prefeito do Rio de Janeiro? Quem é o prefeito do Rio de Janeiro? Quem é o prefeito do Rio de Janeiro? É isso que a gente tem como prefeito do Rio de Janeiro. Ele é aliado em carne com o Lula e com o Flávio Dino. Então, pessoal, é mais um caso de abuso descarado porque, olha só, imagens do aeroporto de Roma estão vindo de quê? vem um veleiro trazendo, alguém remando trazendo as imagens da suposta agressão contra a família da Alexandre Maté. Até agora, a gente não viu essas imagens. Existem alegações da Polícia Federal que as imagens condizem com a fala do Moraes, mas as imagens em si já foram entregues pela Justiça Italiana e até agora a gente não viu. Cadê as imagens do 8 de janeiro? O CPM não faz nada. Aceita de 4 o fato do Dino ter alegado que as imagens foram apagadas. Já fiz vídeo aqui explicando pra vocês por que isso não faz o menor sentido. Cadê que não convocaram ainda a pessoa responsável pelo tal contrato que previa supostamente o descarte das imagens após 15 dias? Cadê que ninguém convocou ainda a pessoa responsável por esse contrato pra explicar a alguém da empresa? E agora essa. Mostrei pra vocês 118 câmeras do Santos Dumont mais o aeroporto do Eduardo Paes não tem as imagens. O Brasil, pessoal, se transformou numa várzea mesmo. Todo aquele trabalho que o Bolsonaro tinha feito durante 4 anos impressionante. Em 8 meses destruíram tudo e tá pior do que era antes. Nunca duvide da capacidade destrutiva da esquerda brasileira. Moral, ética, administrativa, estrutural, operacional, uma coisa horrível. Então tá aí pra vocês. espero que a oposição agora tome as medidas necessárias. Estão aí as informações. General Girão, tô fazendo isso aqui pro senhor aí. Procura aí essas matérias e tome as medidas necessárias. Essas imagens têm que aparecer. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri